Direto da redação. É isso mesmo, o Varisai está numa crescente, não só do café arábica, café tradicional, como é conhecido pela população, mas o café bebida, também conhecido como café especial. Tem um crescimento muito grande aqui em Varisai, são várias pessoas que estão produzindo este café, que é um café diferente. Inclusive, há poucos dias eu fiz uma reportagem lá no sítio Vai e Volta, que produz o melhor café do estado do Rio, os concursos que foram realizados, ganhou todos os concursos, e Varisai está crescendo nesse segmento, não só no café arábica, mas o que faz de Varisai a capital do café é o café arábica, o café tradicional, riozona, como é conhecido. A saca hoje está batendo o preço de R$ 1.200, a média do preço de uma saca de café. A Varisai produz 30% do café no estado do Rio de Janeiro e está crescendo. Teve 72 mil sacas em 2021, 85 mil em 2022 e agora vai para mais de 120 mil sacas. 5% do território aumentando para mais produção de café, porque realmente é um produto que tem visibilidade, é um produto que dá retorno, digamos assim. Então hoje, Varisai está respirando esse café. Ô Laura, você sabe, eu tenho um amigo que ele foi a Berlim, estava na Alemanha, e ele falou comigo de Berlim, olha, eu vou levar um presente para você aqui. Café maravilhoso. Aí ele me trouxe o café de Berlim. Aí eu fui ver certinho, fui ler, ele esqueceu de ler onde era fabricado o café. Aí estava lá a descrição do café e Madden Varisai. Varisai, vendido em Berlim. Eu, cara, você poderia ter comprado aqui em Varisai, o café daqui de Varisai. Agora, esse café, ele é exportado hoje, porque o café daí é exportado, né? O mercado, ele vai para o mercado externo. Esse café, ele já vai, o café, ele vai em grãos ou ele já vai já empacotado como café mesmo? O que é que é feita a exportação do café aí de Varisai? Você tem a opção de escolher, né, Barbosa? Assim, a forma que você quer. Um saco de café hoje, desse café super especial, que ganhou os concursos aqui no município de Varisai, são escolhidos a dedo, cara. Uma família, tipo assim, vai escolhida a dedo o grão para fabricar esse café. Você não precisa nem de açúcar para tomar esse café. Esse café você não encontra na prateleira do supermercado, né? E essa colheita de Varisai que eu estou falando também é do café tradicional desse que você encontra na prateleira. Mas o especial é um café que produz pouco, né, devido à complexidade da produção. Mas eu levei para um amigo meu, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma saca de café, uma encomenda, né, desse café especial, não sabia o preço. O cara me deu um cheque lá para pagar ele aqui e 8 mil reais, um saco. E existem até 20 mil reais, 15 mil reais, dependendo da qualidade do café. Então, é um produto, assim, que chama a atenção. A maioria desses produtos são exportados mesmo, né? É um café muito especial. E você tem a opção de comprar em grãos, como tem a opção de comprar ele já em pó. Bom, eu aconselho para um bom bebedor de café a comprar em grãos, né? Aquele grão já produzido para você colocar na máquina. Mas tem gente que compra até em pouco, que é tirado do jeito da lavoura, né? Que prefere dessa forma. E você pode estocar por anos, guardado dentro de casa. Desde que você saiba depois fazer com que o café chegue na xícara, né? Mas aqui tem várias opções. O mais vendido é o em grãos, que vai para a máquina de café. Que moe naquela hora que você vai tomar o café. Que dá um cheiro especial. Aí tem o café caramelo. O café chocolate. Tem diversas, né? Qualidades, assim, do café. E é muito interessante. Para quem ainda não experimentou, eu sugiro aí o café especial do município de Vaisalha. Ganhador de vários prêmios. Você está mostrando aí o Vai e Volta, né? Que é o grande vencedor. O café mais premiado do estado do Rio. Premiação boa. Mas existem outras marcas aqui também. Já ficou em segundo lugar, terceiro lugar. E alguns outros concursos em primeiro lugar. Está crescendo esse segmento aqui no município de Vaisalha e do café especial. Mas a gente está aí para informar, né? O município, por exemplo, vive essa colheita do café. De junho a agosto, cerca de 3.500 pessoas se dedicam. A colheita, né? Muitas pessoas envolvidas. Cerca de 28% da população estão na lavoura hoje. Digamos assim, nesse período da colheita. E Vaisalha sobrevive graças ao café. 80% da nossa renda vem do café. Vaisalha tem quantos habitantes hoje, Lauro? São 10 mil habitantes, né? Um pouco mais dela. Tem 12 mil habitantes, mais ou menos, né? Assim, o censo deu 11.400 e pouco. Mas cerca de 45% desses habitantes residem na zona rural. O Vaisalha tem de 650 a 700 propriedades. 1.300 produtores de café. Então, você imagina. É uma cidade que respira café. Conversa sobre café. É normal as pessoas andarem na rua aqui perguntando quanto está o preço do café. Porque isso define muita coisa. Quando o café está com preço bom, as lojas vendem muito mais. O supermercado vende muito mais. O pessoal troca de carro. E quando o café está com preço ruim, a cidade sofre. Então, a gente vive na expectativa de bons preços para o café. E o Vaisalha, em 2013, foi reconhecida como a capital do café, né? É uma lei já na LERJ. O deputado Jânio Mendes reconheceu o Vaisalha como a capital do café. É o maior produtor de café do estado. Cerca de 30,5% do café consumido no estado sai do Vaisalha. Tem uma reportagem do grupo aí colocando o Vaisalha entre os cinco maiores produtores do Brasil. Então, o Vaisalha respira, como eu digo, o café. E o nosso grande sonho é fazer aqui um dia o Festival do Café. Como existe o Festival do Vinho, para realizar o Festival do Café, para dar ênfase, justamente, à nossa maior riqueza, né? Ô, Lauro, você, Varrissai, para quem não sabe, fica quase na divisa aí com Guaçuí, com Carangola. Assim, é um lugar gostoso, né? De montanha. Faz muito calor no verão, inverno também é muito frio. E Varrissai também, o turismo em torno dessas peculiaridades aí, a produção do café, do vinho de jabuticaba. Isso tem atraído, levado muita gente, né, para Varrissai. Tem crescido muito aí as pousadas, né? Estão se construindo aí muitas pousadas. E agora a cidade também está na perspectiva de produção de vinho de uva. Esse projeto andou? Essa produção de vinho de uva? Existe já aqui em Varrissai essa produção, inclusive é um vinho muito bom, que é da mesma proprietária que tem o Velho Moinho, que iniciou esse projeto aí de chalés aqui no município de Varrissai. Para você ter uma ideia, ver o pessoal do Rio de Janeiro, é uma semana que não tem festa em Varrissai, não tem atração dessa semana. E eu não consegui, dentro dos chalés de Varrissai, encontrar uma vaga para eles se hospedarem. Mesmo num período que não tem festa, que não tem nada, porque muita gente está vindo para Varrissai. Eu, assim, falo com toda sinceridade, né? É um local muito bonito, né? Tem vários locais aqui, muitos bonitos. Assim, para você passar um final de semana, chalé no meio da mata, muito bem equipado, um chalé com uma paisagem lindíssima, um momento inesquecível, uma comida caseira deliciosa. E aqui em Varrissai tem diversos locais atraindo turistas com esse ambiente aconchegante que está sendo oferecido durante todo o ano, né? Final de semana fica melhor. Então, é assim, vale a pena realmente conhecer. Tem o sítio Velho Moinho, tem a pousada, aqui próximo ao município de Varrissai também, da Ednalva, tem os chalés aqui do Márcio Vinícius, que fica na lavoura de café, no meio do alto, no centro da cidade, com a janela virada para esse imagem que você está passando aí, né? Então, quer dizer, é muito legal. Tem vários outros pontos aqui também, restaurantes na zona rural. Varrissai tem um crescimento de turismo rural muito grande, crescimento próprio, falta um investimento, por exemplo, as estradas da zona rural precisam ser melhoradas, a sinalização, né? Nós tivemos uma festa agora na Jacutinga, as pessoas que vieram participar dessa festa, não conseguirem encontrar o local, porque faltam as placas de sinalização. Ainda falta um olhar clínico de alguém para desenvolver o turismo rural do município de Varrissai. Mas a gente chega lá, o município vem de novo, vai crescendo, e eu tenho certeza que o momento certo da renovação vai chegar. Perfeito. Meu querido Lauro Fabio, jornalista de Varrissai, bom dia para você, muito obrigado aqui pela participação aqui no programa direto da redação. Valeu, Barbosa, foi uma satisfação muito grande, sempre que o tema for Varrissai, estarei presente para mostrar um pouco das belezas da nossa cidade. Um forte abraço para você, parabéns pelo programa, e todos os ouvintes aí, todos os telespectadores, né? O nosso abraço todo especial. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto